Música Já não é segredo que as soluções de código aberto têm entrado cada vez mais na mira de empresas de diferentes setores da economia para promover a inovação de uma forma agnóstica e eficiente. E de olho nessa transformação, consultorias de negócios também se antecipam com ofertas para apoiar essas organizações. A F-Câmara é uma dessas empresas que hoje já oferece serviços e projetos em código aberto com times de alta performance. Seja para estabilização e otimização de sistemas, mensuração de capacidade, provas de conceito, além de mentorias de arquitetura e testes de segurança para seus clientes, a empresa tem focado em alta disponibilidade, conhecimento interdisciplinar e senso de urgência para entregar soluções de alto valor para clientes. Bom, nós descobrimos através de toda essa onda open source que é um mercado repleto de oportunidades. Isso tem trazido cada vez mais negócios, o mundo está cada vez mais engajado nessa colaboração e os projetos estão cada vez melhores. Hoje, metade dos projetos de desenvolvimento da F-Câmara já é em open source, uma tendência que tem se expandido conforme mais empresas grandes procuram experimentar e fazer provas de conceito com ferramentas abertas. Uma das áreas que tem buscado ativamente essas plataformas é o e-commerce, um setor em expansão no Brasil que enfrenta desafios de escalabilidade e busca sempre novas formas de estimular a inovação e a adoção de tecnologias. Para suportar esses planos, a plataforma escolhida pela F-Câmara foi a nuvem da Microsoft, a Azuri, por ser a opção que, além de suportar todas as ferramentas open source necessárias para a implementação dos projetos, também permite uma aproximação direta do modelo de negócios da consultoria com os times de vendas e serviços da Microsoft, abrindo novos mercados e agregando valor incomparável à marca da empresa. Dentro da empresa, nós temos uma unidade especialista em operações críticas, onde nós salvamos clientes de diversos desafios, desde performance, desde todo o ciclo de vida e desenvolvimento das aplicações. E um segmento muito forte onde nós atuamos com isso seria o e-commerce. Então, de 10 dos maiores players no mercado brasileiro, nós atuamos em 5. Então, isso comprova um pouco da força da F-Câmara em relação a esse mercado. Recentemente, a consultoria encerrou a implementação de uma plataforma de marketplace para uma organização do setor de e-commerce com demandas de alta performance e escalabilidade completamente na nuvem. Para atender ao ambiente da organização, a implementação foi realizada quase completamente com microservices open source, baseado na nuvem Microsoft Azure, que incluiu automações com Docker, fila no Azure Service Bus e mais implementações de Infrastructure as a Service e Platform as a Service. Para usuários, o Microsoft Azure oferece a liberdade de suporte completo para desenvolvedores não só construírem arquiteturas interrelacionadas com ferramentas de open source rodando em seu interior, mas também permite que a própria cloud seja administrada e gerenciada através do open source. Desde um projeto simples com o IASNAM, com o Linux, com o banco de dados relacional, até algo mais complexo com o Docker, microservices, machine learning, enfim. É um mundo repleto de oportunidades e possibilidades. Junto ao vídeo, você encontra os links com mais informações sobre o trabalho de consultoria da F-Câmara, sobre a nuvem Azure e as iniciativas da Microsoft e open source. Clique e conheça mais! Clique e conheça mais! Clique e conheça mais! Clique e conheça mais! Clique e conheça mais!